Olá, olá meu amigo e minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Eu por aqui, estou na Alemanha, pelas estraditas, estraditas alemãs, passando pelo interior do interior do interior E você vai me acompanhar nessa aí, já passei por alguns lugares aqui meio tenebrosos e acho que tem mais aí pela frente, só Deus na causa, meu amigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vou descarregar, ou melhor, eu descarreguei a 50 km atrás e agora estou indo carregar Graças a Deus estou vazio, porque quando eu vim eu não passei por essa estrada, eu passei por outra E o cliente que eu vou carregar, infelizmente, tinha que passar por aqui São cidadezinhas minúsculas e com estradinhas minúsculas Aí, meu amigo, só Deus na causa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vazio, você passa a qualquer lugar, né? Eu peguei um trecho ali atrás que o negócio estava meio tenebroso Meio tenebroso Mas vale a pena, a paisagem é muito bonita Muito verde Essa região que nós estamos passando É uma região De reserva ambiental Estamos próximo aqui à região de Siegen Siegen E vamos carregar lá em Karten Esquece melhor que fala, Karten Aqui na Alemanha você tem que ficar muito ligado Porque nessas cidadinhas do interior tem muitas pegadinhas Então, muitas das vezes, se você seguir ao pé da letra o GPS Ele vai te jogar em fria Uma vez que eu estava no... quando eu estava no frigorífico O Zé Ruela me jogou para uma rota que Meu amigo Era o lugar de passar carroça Literalmente No meu sentido contrário, eu passei por três carroças E a sorte é que deu para passar carroça Se não, teria que dar B.O. E dependendo da situação, se acontecer um imprevisto Não tem como retornar não É sempre para frente Se na frente não tiver como Aí, meu amigo Se entrega para Deus Chama um helicóptero e isso o caminhão É assim Aqui ainda está mais ou menos tranquilo Porque eu tenho visto caminhões no sentido contrário Porque se eu não tivesse visto O negócio estaria pior Então já vá dando aquele like especial Pelo aperto, vale a pena aí Já vale muito aí um likezinho Se inscreva no canal, você que está chegando agora Compartilhe com seus amigos Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos E mandar um abraço aí para o meu amigo Hamilton Freitas Lá de Sapopema, São Paulo Também a Sandra Santos A Romilda E a Sandra Maria de Anápolis, Goiás Também tem o Chico Chico Maru Chico Maru Nome diferente, hein Chico Chico Maru Lá de Vespasiano Grande abraço para todos aí Lá deixando aí nos comentários o seu nome De onde você está falando A sua cidade E nos próximos vídeos eu vou divulgando aí O nome da galera que está aqui no Vida Imigrante de um Brasileiro E devagarinho a gente vai, né Devagarinho a gente vai E por acaso você tem um interesse Em aprender A mexer Definitivamente Com a internet Ganhar dinheiro com a internet Vou estar deixando aqui Aqui tem uma barreira Só Deus na causa, né Mas vamos lá É... Se você tem interesse em Faturar com a internet Levar a sua vida para dentro Do mundo Virtual De forma Concreta De forma real Sem Sem muito Sem muita lorota São obras Vou estar deixando o link aí Na primeira descrição Do meu amigo Vaninho É... Ele tem um curso aí Onde Ele ensina A você A se dar bem na internet De forma honesta Com muito trabalho Muito esforço Dedicação Tem que ter dedicação Senão não vai E... Então vou estar deixando o link Se você quiser Acesse o link Vai direcionar você Para uma página da Hotmart É uma página segura Todo mundo conhece a Hotmart É lá de BH E... Você adquire aí o... O conteúdo Tá certo? E nós continuamos por aqui Não tem como eu falar muito aqui Constantemente o nome das cidades Porque... Alemão, né meu amigo? Você já viu, né? Aí o negócio complica Mas nós vamos aqui Devagarinho Zé Roela Tá mandando eu virar À esquerda aqui Mas... Não sei se eu vou virar À esquerda não Zé Roela Tô confiando muito não, hein? Não, não vou virar não Zé Roela Vou virar não Zé Roela Quer dizer Tem até um caminhão Saindo ali, mas Vou virar não Zé Roela Vou em frente Desculpa aí Mas não vou te seguir não Tem hora que você tem que observar bem Porque... Tem uns lugares meio que duvidosos E aí é nessa que você cai bonito Vamos ver Vai dar uma cobrada Cara, o negócio é meio complicado O negócio é meio complicado Quando você não tá acostumado com o trânsito do lugar A direita ali era pra quem ia virar Mas vamos aqui Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer Vamos ver Estamos a 76 km Aí, eu tenho caminhão no sentido contrário Tá de boa O bicho pega quando você não vê caminhão nenhum No sentido contrário Aí Menino chora e a mãe não ouve E ainda está muito bom O chão tá seco Não está chovendo Pelo menos aqui Porque lá atrás eu peguei chuva Porque isso aqui no inverno Meu amiguinho Lapada de um lado Lapada do outro Escorrega de um lado Escorrega do outro Gelo na pista Neve Vento Chuva Tudo conta Tudo conta Mas vamos que vamos Tem umas curvas meio que Cabulosas aí pela frente Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Amém. Eu vou ver se eu pego uma pista mais larga aqui na frente, que é 45. A gente tem que ir elaborando o roteiro de acordo com o que vai andando, porque eu conheço. Então, de acordo com a aparência da estrada, eu vou fazendo a rota. Às vezes aumenta um pouco os quilômetros, mas pelo menos você sai de frias, né? Porque não dá, não. Tem uns lugares aí meio cabulosos. Daqui a 650 metros, a seguir pela rampa. A seguir pela rampa. Depois, a seguir pela rampa. Vamos pegar essa aqui à direita. A seguir pela rampa. Sentindo a colna. A seguir pela rampa. 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 eu acho que não era aqui pra mim entrar não, era pra eu ter ido direto fiz coisa errada aqui, tá vendo? e agora? daqui a 100 metros, tirar à esquerda virar à esquerda tá vendo? é isso que acontece aí você acaba entrando num lugar que não pode ir caminhão aí regaça com tudo cidade de Sieden Sieden vou ter que ir lá na frente e voltar ver se vai dar pra virar o caminhão lá na frente não sei se vai dar pra virar não não sei se vai dar pra virar a esquerda em direção a rânta não sei se vai dar para virar a esquerda em podia a esquerda em caja Já virou um caminhão ali para a esquerda, então tá de boa Galera daqui conhece mais do que eu né, então, vamos ver o que que dá isso aí Qualquer distração que joga para a vala Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que acontece Faço a mínima ideia de onde eu estou passando, a mínima ideia Não sei se eu vou entrar para dentro da cidade Onde que a Maria Bonita está me jogando Eu estou usando os dois aqui mas, já viu né Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá As saídas, às vezes você acha que ali vai dar num lugar legal e não dá Aqui do lado esquerdo está a área central da cidade, com certeza eu não posso entrar lá E tem que ficar antenado com isso Vamos lá 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 Amém. O tempo está como normal, né? Normal daqui, nublado. Temperatura 15 graus e meio. Comecei o dia às 6 da manhã. Já fiz uma descarga de 24 toneladas e agora estou seguindo para a carga. Não paramos. Não paramos. Não paramos. Não paramos. Tchau, tchau. E assim a gente vai levando a vida, da melhor forma possível, com muitos tropeços, muitos desacertos e também acertos. Tchau, tchau. Vamos entrar aqui à direita. Vamos entrar. Vamos entrar. Girar a direita em direção a Handa. 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 E até coloco essas placas aí nas laterais. Pra não dar labirintite no coitado. Porque senão... Pula lá embaixo. Sentida... Sentida com Dortmund pela 45. E lá na frente vou voltar novamente pra estradinha. Onde menino não chora e a mãe não ouve. Aqui na Alemanha eu já passei alguns apertos, né? Já passei alguns apertos aqui na estrada. E aí não aparece ninguém pra te ajudar. Ninguém. Sabe por que que é ninguém? O pessoal acha estranho que a gente passa dentro das... Das cidades e não tem ninguém na rua, né? Se na cidade não tem ninguém na rua, imagina na estrada. É... Minha amiguinha... Rapadura é doce, mas não é mole. Ai, meu sonho é conhecer a Europa. É mudar pra Europa. Viver na Europa. Trabalhar na Europa. Então vem. Vem. Pega um caminhão e vai pro trecho. Aí você vai conhecer a Europa. Vai ver a avó atrás da Greta. Como diz os antigos, hein? Você vai ver a avó atrás da Greta, menino. E vamos nessa. Vamos nessa. Agradecendo a sua companhia, a sua paciência. Um videozinho somente para... Mostrar aí o pequeno trecho. Na Alemanha. Região de Siede. Espero que você tenha gostado. Não esqueça. Não deixe de assistir aos vídeos publicitários que rolam aqui no canal. E segue o link aí também no primeiro comentário e na descrição do vídeo. O meu amigo Juaninho. Onde ele ensina você a trabalhar com internet. De forma real, concreta. Tem que ter disciplina. E ter um foco. Senão, não vai. Tá certo? Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!